Olá, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje trago mais uma novidade para você impressionar seus clientes. Esse geladinho é delicioso e super fácil de fazer. Já quero iniciar aqui pedindo desculpas se vocês ouvirem algum barulho, tá gente? Mas o meu vizinho está em obra e eu precisava gravar essa receita. Como dura o dia todo, né? Não tem jeito. Então vem comigo conferir essa receita maravilhosa. No liquidificador vou adicionar uma caixinha de leite condensado. Aproveita e já deixa logo seu like para você não esquecer. Também me conta nos comentários como está o clima aí na cidade de vocês. Aqui, gente, hoje já amanheceu fazendo calor. Então o inverno já está indo embora e o sol já está vindo com tudo aí. Muito bom, né? Para a gente que vende geladinhos. 100 ml de chantilly. Se você preferir, pode usar o creme de leite. Aí o creme de leite são 200 gramas, tá? Aqui eu uso o que está mais barato. O chantilly dessa vez eu paguei R$16,00 em um litro. Então está saindo mais barato que o creme de leite. 1 litro de leite integral. Pode ser gelado ou em temperatura ambiente. 8 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando 33% cacau. 1 colher de sopa de liga neutra. 1 colher de sopa de liga neutra. Vou liquidificar por 2 minutinhos. E olha como fica cremosa essa base. Se a sua base tiver dado muita espuma, é importante você tirar com o auxílio de 1 colher. E o sabor do geladinho que eu estou ensinando hoje, gente, é o sabor floresta negra. Aqui no saquinho eu coloquei duas cerejas, tá? Em cada saquinho. O saquinho é no tamanho 6 por 24. Essa que eu estou usando é a cereja mesmo, tá gente? Não é aquele confeito sabor de cereja. Essa é a cereja mesmo em calda. Por isso que eu coloquei só duas. Ela tem um sabor bem concentrado e também um bom tamanho. Como vocês podem ver aí, ela é grande. A cereja que eu estou usando é essa que está passando aí na tela para vocês. Vou colocar 130 ml de base em cada saquinho. Gente, esse geladinho fica lindo, olha só. Vou terminar de encher os outros saquinhos. Vou levar para congelar e já volto com o resultado congelado para vocês verem como fica. Geladinhos congelados, gente. Olha só que perfeição. Antes de mostrar aqui, cortar e mostrar para vocês de pertinho, deixa eu te perguntar. Você já deixou o seu like? Se ainda não deixou, é importante que você faça isso agora para você não esquecer, tá bom? O like de vocês, para mim, é uma forma de agradecimento a todo o conteúdo maravilhoso que eu estou trazendo aqui para vocês. E se você está chegando agora por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma receita. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. E agora sim, vamos ao que interessa, né, gente? Que é ver como ficou esse geladinho aqui de perto, se ele ficou cremoso. E olha aí, como vocês podem ver, foi super macio para cortar e isso significa que ele está bem cremoso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração de geladinho para você adicionar aí no seu cardápio. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.